Semana passada, Xuxa e Datena travaram uma briga feia. Tudo começou quando Joel, filho de Datena, que estava no comando do Brasil Urgente, comentou uma matéria sobre o menor de idade, que se fosse filho dele, seria melhor que ele batesse do que a polícia. Indignada, Xuxa postou. Mudando de canal, vi essa pessoa falando de uma criança de 10 anos, que pegou um carro e saiu gravando isso. Até aí, ok, a indignação do apresentador. Mas dizer que, se fosse filho dele, ia bater e que seria melhor ele bater do que a polícia, aí não, né? Dizer que a lei Menino Bernardo não vale pra ele? Então, meu senhor, a lei serve para todos. Violência gera violência e falta de informação, no seu caso, é imperdoável. Como uma pessoa que deveria passar informação é tão desinformado? Uma criança não deve ser corrigida com porrada. É fato, é lei. Datena, então, se manifestou em suas redes sociais e, sem se referir à Rainha dos Baixinhos, soltou o verbo. Cresceu e continuou infantil. E, além disso, imbecil. Com a repercussão do caso, Xuxa resolveu fazer uma live em suas redes sociais. E comentando sobre vários assuntos. Entre eles, a lei Menino Bernardo. Indiretamente responder às críticas de José Luiz Datena. Não apanhar de mim vai apanhar dos policiais, seja de um policial, seja de quem for. Se você for apanhar na rua, você pode ir numa delegacia, você pode ir em um lugar, você pode que seja em qualquer lugar, porque você não pode apanhar. Ou seja, violência não tem que ser usada em lugar nenhum, seja na rua ou dentro de casa. Isso é fato, isso é um ponto, não existe isso. Aí vocês falarem que, mas se não apanhar em casa ou apanhar na rua, deixa eu ver. É que não cabe na minha cabeça, só um pouquinho de gente que eu tenho que pensar, porque eu sou loura, então não entra, entendeu? Então demora a cair a ficha de vocês, porque eu quero seguir o raciocínio de vocês. Um dos assuntos mais polêmicos que perseguem Xuxa até hoje é sobre o filme Amor, Estranho, Amor. Um longa que Xuxa gravou em 1982 com uma criança e foi acusada de pedofilia. Vocês querem me chamar de garota de programa? Querem dizer que eu sou pedófila porque eu fiz um filme quando eu tinha 18 anos? Chame. Aliás, eu gostei que todo mundo visse o filme, por favor, é muito bom. Se vocês querem me chamar de prostituta, chamem. Mas existe uma lei chamada Menino Bernardo que vocês vão ter que aceitar. E essa lei é clara. Não pode usar violência contra a criança. Xuxa contou várias revelações da época de modelo, inclusive que lhe ofereceram drogas por inúmeras vezes. É... A minha mãe disse assim pra mim. Quando falaram pra mim que eu ia começar a trabalhar com modelo, e eles disseram que de repente eu ia virar uma prostituta. Eu ia me drogar. E a minha mãe disse assim, se ela se drogar, eu vou cuidar dela. Se ela virar uma prostituta, eu vou cuidar dela. Ah, ela vai engravidar. Se ela engravidar, eu vou cuidar do filho dela. E no final ela disse assim, mas ela não vai fazer nada disso porque eu sei a filha que eu tenho. Quando eu era modelo, me ofereceram fazer esse garoto de programa, fazer mexer, ganhando muito dinheiro. Me ofereceram droga. Tive possibilidade de transar com muita gente. Eu não transei com essas pessoas. Eu não me prostituí. Eu não droguei. Sabe por quê? Porque eu não quis decepcionar a minha mãe. Porque a minha mãe foi uma única pessoa que disse, eu sei a filha que eu tenho. Para finalizar, ela mandou um recadinho para quem não gosta dela. E para quem diz que ela tem um pacto com a mão de água. Quando eu estou me lavando, me sentindo limpinha agora depois disso tudo. Não quero que vocês falem o nome de ninguém que me acusou. Porque isso eu recebo todo dia acusação, gente. Todo dia tem gente falando que não gosta de mim. É mais um falando. Deixa o povo falar. Eu não me importo com isso. Meus advogados resolvem isso. Eu pago muito bem os meus advogados, como eu paguei muito bem as minhas babás. Todo mundo diz que eu não tenho Deus no coração. Se eu não tivesse o que eu tenho hoje, eu não poderia não ter sido abençoada por Deus. E aí Então, se 2006 tiveram tudo? E aí E aí Tchau.